Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre inadimplência em seu estado. Nós vamos falar aqui no caso do Amapá, onde aparece aqui no G1 a Amapá tem a maior inadimplência do país com cartão de crédito, segundo a nota. É preocupante, porque eu já venho alertando isso já há alguns meses aqui no nosso canal. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Boa noite Leandro, entro aqui em Arimaté de novo de queimadas aqui na Paraíba. Olha só, o pretinho aqui está na mão, o Elite Platinum, uma conquista que eu tive. Agradeço muito isso a você, tá bom? Um grande abraço, uma boa noite, um bom final de semana. Valeu Leandro, pelas suas dicas, pelas suas orientações, valeu mesmo. Como tudo vocês sabem, devido à situação da Covid-19, a pandemia, coronavírus, tirou muitos empregos, teve muitas lojas fechando, o comércio em si fechou, indústrias, lojas, conveniências e outros mais, fecharam também e muitos perderam emprego, ficaram na informalidade, sem condição de trabalho também, ocasionando então a queda de salário, a queda de receita junto à família e causando então a inadimplência em diversos setores. Vamos então a nota referente ao Amapá, tem a maior média do país de inadimplentes com cartão de crédito, diz o estudo. Dados mostram que 18,4% dos usuários do dinheiro de plástico pagaram a fatura depois do vencimento. Estado tem ainda o terceiro maior gasto médio do país. Com 8,5% da pontualidade dos consumidores, o Amapá foi o estado do país com a menor proporção de quitação em dia dos gastos com cartão de crédito. 18,4% dos usuários pagaram as faturas depois do vencimento, segundo o estudo inédito da Serasa Experian, com dados até junho. Além do Amapá, estão entre mais atrasados o Maranhão com 81,6% e o Amazonas com 81,7% dos dados da pesquisa consideram a quitação da fatura no prazo, seja do valor total, intermediário ou mínimo. Uma da explicação para atraso, de acordo com o estudo, é que o Amapá tem em média o terceiro maior gasto mensal do país, Com cartão de crédito, cada usuário no estado fecha o mês com faturas em média de R$ 1.431, valor que fica só atrás do Distrito Federal com R$ 1.667 e Roraima R$ 1.640. Os maiores idade implentes com dinheiro de plástico estão no Norte e Nordeste, enquanto a região Sul tem as maiores taxas de pagamento, faturas em dia. Nacionalmente, os gastos com cartão de crédito representam em média 29,2% da renda do consumidor brasileiro, diz a pesquisa, que tem como base informações do cadastro positivo. O levantamento considerou uma amostra de 1,7 milhão de pessoas na base de dados do cadastro positivo da Serasa Experian. Importante lembrar, ainda que os juros do cartão de crédito rotativo estão entre os mais altos do mercado, segundo dados do Banco Central, a taxa média do cartão de crédito rotativo para as pessoas físicas gire em torno de R$ 310 ao ano. Portanto, está aí para vocês saberem o que está acontecendo nos estados, no país, referente à inadimplência. Isso faz com que os bancos congelem alteração de limites, liberação de limites, linha de crédito pessoal, faz com que as taxas de juros se elevam devido à inadimplência no Nordeste e no Norte do país altíssima. É o que eu estou falando aqui no canal frequentemente. As pessoas e as regiões onde a inadimplência é muito alta vai sofrer com crédito. E vocês estão vendo aí a inadimplência devido a vários pontos, a vários setores, várias posições referentes à situação que todos estão vivendo. É uma pena que isso esteja acontecendo. Uma, porque essas pessoas que entram na inadimplência provavelmente perdem o crédito. E perdendo o crédito, volta a ficar com o nome restrito, impedindo que essas pessoas consigam novas linhas de crédito também. Vamos torcer a Deus que tudo isso passe e que essas pessoas consigam então resolver os problemas da melhor forma possível e consigam então voltar a vida financeira às normalidades. Tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo dentro do nosso quadro. E agora, Leandro, no nosso canal Cartões de Crédito, Alta Renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto